Boa noite, patriotas intervencionistas. Tenente Eliseu falando, não é motivo para estar alarmados, assustados, não é a primeira vez que há movimentação do exército no território nacional, isso já vem acontecendo há mais de oito meses e desta feita a operação é diferenciada. Nós estamos focados na missão, a missão ela é árdua, a missão ela chegou a um ponto muito crítico, muito sensível. Nós estamos enfrentando o inimigo poderoso. Por isso nós estamos recebendo reforço, por isso nós estamos recebendo ajuda, por isso nós estamos estreitando o nosso relacionamento de forma a compartilhar com a inteligência, com a nossa capacidade de distribuir as informações, estreitar mesmo o relacionamento. Quando eu falo estreitar eu digo nenhum particular, que não seja algo aberto a todos, mas que seja algo que a nossa força, os soldados de bem, o exército brasileiro em todo, focado nesta missão, na insurgência realmente que já aconteceu e nós estamos partindo para um ponto, um foco maior, um ponto com objetividade. Desta feita não estamos nos mobilizando para transportar simplesmente o nosso maquinário, a nossa logística não está indo para a garagem, não está indo para portos ou postos, onde vai ficar lá sucateando, perdendo o seu valor. Não, nós desta feita estamos nos mobilizando para um combate, para um enfrentamento, o enfrentamento dessa corja que se instalou no nosso país, o enfrentamento desse sistema que não funciona, nunca funcionou. Nós estamos agora partindo para um ponto muito maior, um ponto muito mais intensivo. Nós não podemos mais ficar passando informações ou obedecendo ordens para fazer coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós agora estamos com um objetivo, estamos com metas traçadas e estamos com projetos já pré-estabelecidos de ação imediata. De ação imediata em todo o território brasileiro, todo o território brasileiro. Nos reportamos, nós temos uma assiduidade com o exército americano. Nós estamos envolvidos em treinamentos, em articulações, em reuniões, compartilhando informações e inteligência para podermos ter êxito neste plano, neste objetivo, nesta missão que nós já evidenciamos, que nós já estamos caminhando para a execução dela. Então, essa trajetória de blindados, de tanques, de locomotivas, com o amparato logístico militar, isso não é para nenhum desfile, isso é para uma guerra, isso é para um confronto. Isso é para mostrar para aqueles que vêm tomar o nosso Brasil, saquear o nosso Brasil, destruir a moral do nosso povo, que nós, o Exército Brasileiro, não estamos de brincadeira. Não estamos mais subordinados a um comando que não tem por prioridade defender a pátria. Nós estamos agora subalternos ao exército americano, onde nós temos recebido, né, e para nós é um privilégio estarmos aliados a esse amparato, a esse conjunto de forças que vai nos dar a garantia e vai trazer resultados positivos para o nosso povo, para a nossa pátria. Então, essa questão, esse porquê, ah, está movimentando o avião, avião circulando no céu, jato passou, avião passou, jipe passou, caminhão, essas coisas, irmãos, é o Exército trabalhando pelo bem da pátria. Nós estamos tomando todo o país. Nós estamos agora, né, a um ponto X crucial da operação. E nós não vamos, nós não vamos retroceder. Nós não vamos retroceder. Há um aparato forte de inteligência junto com a equipe de americanos que chegaram ontem, pela madrugada. Há uma equipe de inteligência também em outra parte do país. Então, nós não estamos mais, nós não estamos mais, né, brincando de soldadinho, como muitos têm pensado, que o Exército ultimamente tem sido usado para tantas outras funções sem objetividade. Por quê? Porque o alto comando, aquele que tinha a responsabilidade de manter o equilíbrio à ordem, se sujeitou a um desgoverno, que nós não respeitamos mais, que nós não reportamos mais. Isso não é de hoje. Isso já vem de uns 30 dias, 45 dias para cá. Então, a inteligência, o Exército Brasileiro, com a sua capacidade de força, com a sua inteligência, com a sua lealdade à pátria, ao cidadão de bem, vai alcançar o objetivo desta missão. Nós não podemos, de maneira alguma, não adianta ficar insistindo nas informações, além daquelas que nós estamos passando. Além daquelas que estão sendo divulgadas, né, mesmo que limitadas, mas estão sendo passadas para que haja, para que haja um certo conforto, uma certa calmaria, no coração, na mente daqueles que lutam por um Brasil melhor, que lutam por um objetivo melhor, que querem ver a sua pátria livre, que querem ver a sua pátria próspera, não envolvida com o comunismo, não abraçada ao comunismo, porque nós não vamos aceitar, nós não vamos aceitar a invasão chinesa no nosso país. Nós não vamos aceitar, né, esse ditador, né, Soros, tentar lubridiar, tentar enganar, tentar vir aqui com o seu discurso, ou com as suas metáforas, comprar isso ou comprar aquilo, para passar o nosso povo para trás. Isso não vai funcionar mais. O alércio brasileiro chegou a um ponto que não aceita mais recuar da sua missão, e essa missão está pré-estabelecida, está direcionada, e nós estamos caminhando para a vitória. Nós estamos caminhando para a vitória, porque nós temos que honrar a nossa pátria, nós temos que honrar o nosso cidadão de bem. Por isso nós estamos aqui, mais uma vez, envolvidos em transmitir a vocês, parte desta operação, parte disso que está acontecendo. Porque muitas pessoas, infelizmente, ainda estão presas a um sistema, né, subjugados a uma doutrina leviana, insensata, essa sujeira que se encontra nos três poderes. Serão todos caçados, serão todos caçados, investigados, e quem estiver devendo, vai para a cadeia. Quem estiver devendo, vai para a cadeia. Nós não vamos aceitar mais ver o nosso sistema falido, nós não vamos mais permitir que o nosso país sofra, juntamente com o nosso povo, os desmandos desse desgoverno, que já caiu. Nós pretendemos, sim, devolver aos brasileiros a sua pátria, a sua nação sarada, a sua nação restabelecida nas suas finanças, no seu povo de bem, no seu exército de bem, valorizado, e nas pessoas de bem, que valorizam, antes de tudo, a si mesmas. Pessoas que preocupam consigo mesmas, as pessoas que preocupam em estar bem, em vivenciar a sua vida, em vivenciar o seu dia a dia, o orgulho de estar morando num país aonde a decência, a ordem, o progresso acontece. Então, as operações vão continuar acontecendo, na medida do possível, vão ser informados, sim, mas não com o teor que vocês almejam. Nós não podemos, de forma alguma, passar informações que são priores de inteligência, mas nós só estamos transmitindo que estamos trabalhando, que estamos num caos, que estamos a um passo da vitória. Estamos a um passo de vencermos esse turbilhão, essa tempestade de desmandos, de corrupção, que está abalando, que se está desestruturando o nosso país, o nosso sistema. Mas já tem data para terminar, porque as forças armadas estão agindo em benefício à pátria, em benefício ao cidadão de bem, brasileiros e brasileiras. Selva, mas boa noite a pouco.